Fome, assa-se! Fome, fome! 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 Apô! Tama, ai te balô! Tama, ai te balô! Tise! Tama, ai te balô! Hey, guys! Assalamu alaikum! My sir, Fraki Vosan, and welcome to my another vlog! Guys, today we are going to start this vlog. Tell us a lot more. Thank you very much for your support. If you want to subscribe to our channel, 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 just stay tuned! Again, thanks a lot, guys, for your support. So guys, let's start this vlog. Guys, today, we have a blog to watch the future park. Then, we have a blog named who we had, like, fantasy kingdom, dreamholiday, or London park. Please share a huge comment that we did a vlog. But, the whole future park is, we have all the time to watch. We have all the bright stars. They are young. Those are all of them and we are on the team. Our series is 10 natifs mas todos nós estamos rancionados porque nós estamos fazendo esse blog então nós estamos fazendo esse blog então nós estamos fazendo esse blog então eu sei que agora nós estamos trust me, nós estamos fazendo esse blog então vamos lá então vamos lá o blog está start assalamualaikum, muito obrigado Obrigado por assistir. Então, o tempo também foi uma vez que você já está aqui, então você pode nos ajudar a водar. Você deve ajudar hoje? Todas todas as pessoas são me dias, ainda mesmo, 제품 em dias que não foram passadas. Vamos ver a minha última vlog. Está quase 85,000 reais. Mas vamos ver com tu. E você deve chegar lá. Como você disse que eu estava passando? O que você acha que é muito emocionante? Guys, vocês já estão falando sobre isso. O que você conhece? O que você conhece? E muito obrigado por assistir. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Seja bem, tu é muito. É muito bom para que eu venca o futuro. Eu estava mas prodigando蠢. O que é muito grande para que eu venca? Porque eu tinha muito alto para que eu venca. E eu só vei mais e eu já sei. Então, claro. Mas eu sou uma melhor para a rola coxa. Eu não posso falar que eu venci o sucesso. Eu também não posso falar, mas eu mesmo Hope. Que eu venci a rola coxa que tem. Agora eu vou vencer. Agora eu vou vencer. E vamos voltar ao nosso chute. Então, vamos fazer o meu chute. Então, agora vamos ao nosso chute. Ei, aí vamos lá. Olá, pessoal. Olá, muito bom. E isso é meu chute. Como eu estou te levando a todos. Então agora vamos fazer uma coisa mesmo. Nós vamos fazer isso mesmo que a gente não ganha de isso. Nós vamos fazer isso mesmo. Nós vamos fazer isso mesmo. Então vamos falar que você vai levar para fora. Então vamos fazer isso mesmo. Então vamos voltar ao nosso chute. Ok, essa chute chute. Você vai tomar a chute chute? Por que não tem? Você vai fazer a chute chute? eu não me engano não me engano galera eu não sei galera eu não sei eu não sei eu não sei mas eu não sei olha, você está em um que é um que eu estou a normal um eu estou a fazer um um O pessoal do que ele saia aqui, então, falou-se e acabou-se. E agora eu pensei que vamos justamente no meu cabelo,哈哈. Então, vamos lá. Eu posso deixar mais junto com ele. Olá pessoal, eu sou eu, eu sou eu. Eu acho que agora é muito bom que eu quero falar com o outro lugar ao outro lugar vai ficar bem bem. Esse vez que o outro lugar vai estar aqui, eu quero falar com o outro lugar. E eu estou muito gostei. Então, pessoal, estão no seu lugar. Guys, vocês já sabem, mas o que vocês já sabem? É que os raios estão fazendo isso para que eles estão fazendo isso Bai, por favor, vocês estão me perguntando por que os raios estão fazendo isso mas eu já estou fazendo isso Mas antes, eu já vi a gente que viu que eles foram fechados de Fanta e até que eles foram fechados então eu já sei, por que hoje eles estão fazendo isso Mãe, vamos lá, eu vou fazer isso Oi gente! Eu vi da agora! Agora vamos aproveitar Alvaro! Enquanto o bateu! Porque nós vamos pegar aqui tweets, Thoga palavras não em filha? Não vou pegar aqui다고, Agora vamos aqui, chalei daqui bzw o que o o que que o em Você sabe o que é isso? Ok, então vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 . . . É Apple eplanete Tem a armada controlado Terceira回re Ahu seja foda O que a pessoa depois de ver? Sim E aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, gostei de Kiki. Olha como é que eu já soube. Não sei a gente, mas como eu te falo. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Como é Kiki? Como é que você quer dizer? Então, eu estou falando agora. Então, eu estou a fazer uma série de 360 rádio. Mas aqui está tudo bem. Aqui está tudo na primeira vez. Nós estou a fazer um ano. Eu estou a fazer um ano. é isso aí então eu vou falar um 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 quando um Não, 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 não! Ha Ball distortionным São problemasirem! Não 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 não.... Bua a minha sistélica. Bua a minha! Gai sorriso! Vai ушo! Por favor eu vejo embaixo�� Por que você não vai dar? Por que você não vai dar? O que é isso? Eu vou fazer isso. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Como você está fazendo? Eu vou fazer isso. Ok, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Você está chegando. Fui. Eu vou fazer isso. E tudo bem. Eu fui até chegar na minha mão, eu estou agindo. Eu fiz isso. Eu fui um bom a ser muito caro, eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Nós estamos indo para nós. Nós vamos para ir. Então, olha isso, o outro dia de volta. Vamos lá em galera, vamos fazer esse vídeo. Como vai? Vamos fazer esse vídeo a vocês. Vamos fazer isso assim. Vamos fazer isso aqui mesmo. Olha eles estão pegadas agora. O que é isso? Você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso. Ok, ok, ok. Guys, você está aqui! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hello, Jai! Hello, Jai! Ai! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Meu Deus, meu Deus! Who is ! Vamos lá! Meu Deus! E aí, quem vai PM? Pai Pai N hayo, What? Crio que é boi pai n hayo? Para mim, não dá para mim. Suha que não tem boi pai? Não tem boi pai n ee, cria pra pegar você, a gente não perguntou quem vai comprar você. Quem vai buy? Não tem boi pai n ee, não tem boi pai n ee. 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 Aí você quer. Por isso não tem boi pai n ee, ele camera não fica, eu não tenho, Eu quero tomar não! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Se inscreva no canal e inscreva no canal e ative as notificadoras! E aí, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor! Por favor, por favor, por favor! Agora vamos ver o meu vídeo aqui, tata e can'té, 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 can'té,ён! Loves, beijo, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor! Tchau, tchau.